Eu tenho mania de limpeza ao tema do programa de hoje e agora a gente vai conhecer a Fátima que está com 25 anos e diz, eu nunca estou satisfeita com a limpeza da minha casa, por isso assim que termino a faxina, tenho vontade de recomeçar. Fátima, por favor, hein? Tudo bem, Fátima? Você acaba a faxina e a hora que você acaba, você tem vontade de começar e fazer tudo de novo? Na mesma hora, Fátima? Na mesma hora. E aí o que você faz quando vem essa vontade? Ah, eu limpo tudo de novo. Com o que mais você é assim? Que você acaba de fazer e tem vontade de recomeçar? Ah, eu gosto de limpar. Pra mim, tá, pra mim toda hora tá sujo e eu tendo com a vassoura na mão limpando, eu tô satisfeita. E te incomoda gostar tanto assim de fazer? Ah, tem horas que incomodam, viu? Quando que te incomoda? Ah, sei lá, às vezes eu tô deitada, tem vezes que eu nem durmo, consigo dormir, se eu não limpar minha casa todo dia, eu chego a sonhar que eu tô limpando. É mesmo, Fátima. Quer dizer, te atrapalha? Ah, atrapalha um pouco, né, que você tá dormindo e de repente sonhar que você tá limpando a casa. Você trabalha fora de casa também ou só dentro? Não, só em casa. Gostaria de trabalhar fora ou não? Não. Por que não? Não, porque é das crianças, né, que eu tenho três filhos pequenos. E você cuida sozinha das meninas? Cuido sozinha. Você mora sozinha com elas? Eu moro com meu marido e minhas três filhas. O seu marido reclama? Ele reclama às vezes. O que que ele fala? Ele me chama, às vezes, dia a dia, dia de domingo mesmo, ele me chama pra me sair, pra casa de algum parente, né? Ah, eu não, eu quero ficar limpando a casa. E o seu marido é do tipo que faz bagunça ou ele faz tudo direitinho? Não, ele não faz bagunça. Ele chega do serviço, né, já dá um nervoso, às vezes, quando ele chega, né, que já chega derrubando, que é uma vez ele trabalha com um serviço que suja muito, né, chega e não tira o sapato pra entrar, eu já fico nervosa, mas eu não falo, né, porque se eu for falar, eu vou te upar briga, né? Você faz faxina quantas vezes por semana? Eu todo dia. E sua casa tem quantos cômodos? Três. Três cômodos. E você leva quanto tempo fazendo a faxina? Ah, eu nunca fiz as contas, não, de quanto tempo eu levo, não, mas o dia inteiro. Você começa a que horas? Sete horas da manhã. E vai até que horas? Eu me levo a minha filha pra escola, sete horas da manhã, chego, limpo tudo. Até dez e meia tá tudo limpo, que é só três cômodos, né? Então. Tá todo dia limpo, limpo, arrasto tudo do lugar, varro por debaixo de tudo. Aí, depois eu tô limpando tudo de novo, jogo o canda no chão, jogo o sabão, esfrego, lavo a janela, lavo tudo, lavo a parede, jogo água na porta dela mesmo, então nem fica a mão. E a parede não fica úmida, Fátima? Fica, já tá ficando preto já. Já tá condolorando. Aí a parede nenhuma, já derrubeu com o barraco, já lavando. Então, não é muita água, né? Muita fúria na limpeza, Fátima? Às vezes o marido, ela chama ela pra sair, ela não vai. E você faz comida, essas coisas, ou você também não faz projuta? Não, eu só faço janta. E o almoço? Pra não fazer muita bagunça, eu só faço janta. E o almoço? No almoço, o que sobra da janta, as meninas almoçam no outro dia, né? Que é geralmente só uma que almoça em casa. Mas se pudesse não cozinhar, você não... Não cozinhar pra não fazer sujeira. Pra não sujar. É, assim, a minha pergunta é pra Priscila e pra Fátima. Vocês vão procurar alguma ajuda? Porque tudo que a gente faz demais, é porque tem algum problema, né? E eu era maníaca por limpeza. Só que não ia na casa de ninguém, criticar ninguém, nada. Sabe o que eu ganhei com isso? Desgaste em três ossos da coluna. Dezoito anos de tanto trabalhar e cuidar de três filhos e fazer faxina. E você abandonou a mania por limpeza? Abandonei. Hoje eu limpo, amanhã eu sento, vou fazer um crochê que eu faço artesanato, né? Então hoje eu sento, vou fazer crochê, amanhã eu vou limpar da manhã até a tarde. Mas não te dá fé aqui, tu achar que tá sujo, que podia tá limpo? Não, porque as minhas filhas agora são tudo adolescente, né? Então elas ajudam a conservar e me ajudam a limpar. Então quer dizer, aquela mania, aquele hábito que eu tinha de limpeza, não me levou a lugar nenhum. Se eu tivesse dedicado mais tempo aos meus filhos e ao meu marido, eu talvez não teria desgaste em três ossos da coluna. E o seu João, parabéns, porque ele dá valor à mulher dele, né? Então é uma pessoa maravilhosa fazer o que ele faz pela esposa dele, tá? Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu já corri até o risco de perder minhas filhas, né? Como assim? No caso assim, desse negócio que há algum tempo atrás eu bebia muito, né? Eu bebia muito, o conselho já teve na minha casa. Bebia e fazia faxina ou não? Fazia tudo, fazia mais ainda. Eu limpava os banheiros umas dez vezes no dia. Aí o conselho teve na minha casa, acho que me denunciaram, né? Por causa da bebida, né? O conselho teve na minha casa, acho que ia pra tomar as meninas de mim, né? Jura? Mas não... Viu que a casa tava limpa, as meninas também estavam bem limpinhas. Aí você parou de beber? Parei, parei. Só tem mais de ano que eu não bebo. Pro primeiro caso, eu acho assim, não é porque ela tem mania de limpeza que os outros sejam porco. Limpeza tem limite. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Priscila? Não. A minha vida vai ser limpar a casa pra sempre. Se for pra morrer, limpar na casa, limpo. Não tô nem ligando. Limpar na casa. Eu limpo mesmo e tem que ficar branquinha. Se não ficar branquinha, eu fico doente. Bom, agora a gente vai conhecer o Alex, que está com 21 anos e diz... A minha irmã esfrega as folhas da planta com uma bucha e lava a gaiola do passarinho com o bichinho dentro. Alex, por favor, hein? Tudo bem, Alex? Bom. Você mora com o seu irmão ou não? Não. Não mora mais? Não. Mora perto? Perto. E o que ela faz assim que você acha muito esquisito? As plantas, se esfregar com a buchinha, a planta ficar toda torta, desgastar... Que planta que ela esfrega? As plantas grandes que ela tem, assim, bem enormes, assim... Mas não junta poeira? Não tem que passar um paninho? Ah, mas um paninho, não uma buchinha de louça, mesmo que passe no alumínio ou passar na planta. Ela dá um lustro. É, portanto que as plantas sempre morrem. Morrem as plantas? Sempre. E a gaiola do passarinho, o que ela faz? Ela lava a gaiola com ele dentro, o passarinho dentro. Como que ela lava? Ela joga dentro do tanque. Ah, e o passarinho lá? Fica se debatendo todinho. Tadinha, a gente ri, mas é crueldade com o passarinho, né? É, crueldade demais. O que mais que ela faz? Faxina? Muita? Faxina demais, assim, chega... Às vezes eu chego passar na casa dela, eu chego olhar, assim, lá pra dentro pra ver se ela tá fazendo faxina, nem vou visitar ela. Porque ela coloca pra fora, a gente tá sentado à vontade, ela fala, dá licença que eu vou fazer minha faxina. A gente tem que ficar esperando, assim, às vezes. E uns porquinhos que ela tinha, assim, uns porquinhos da Índia, né, né? Até mudou o nome, não era mais porquinho, limpinho da Índia. Limpinho da Índia. É, porque ela lavava, eles são tão fofinhos, gordinhos, ela jogava água e eles ficavam fininhos, todos fininhos, né? Ela lavava os doze e secava o flutuário. Nossa, ela tinha doze porquinho? Morreu todos, hoje ela não tem mais nenhum. Morreram? Ela fala que morreu entalado com talinhos de couve, essas coisas, né? Mas não, foi por causa da água mesmo, tadinhos. É muita água. Ela mora sozinha, Alex? Não, mora com o esposo dela. Ele reclama? Um pouco, assim, quando ele tá mais, assim, fumando, ela sai correndo atrás dele com cinzeiro e tal. Essas coisas. E quando ela tá fazendo faxina, a casa fica toda de perna pro ar, né? Todo ar, todo mundo. Não só a casa, como as pessoas que estão ao lado. Tem que ficar assim, indo pra um lado, indo pro outro, porque ela não deixa você em paz em nenhum canto. Não tem lugar pra você ficar vendo ela fazer. E quando ela vai na sua casa, ela faz alguma crítica? Não, ela foi no estabelecimento. Eu tenho um... Estabelecimento? Um tipo um lava-rápido. Eu tenho um lava-rápido. Você também gosta de uma faxina? Tem um lava-rápido? É, tem um lava-rápido. Mas coisas assim, ela foi passear. Foi vestida, com um vestido bonito lá passear. Enquanto eu saí pra comprar uns produtos, ela já tinha feito a revolução. Ela lá, os funcionários, de outro jeito, de outra forma. Já ela fez um varal lá dentro. Dentro do lava-rápido? Dentro do lava-rápido. Fez varal, parecia uma casa assim. Fez varal, limpou tudo, lembretes, tudo. Ela fez tudo. De longe, você já viu o celular lá. E ela toda suja também, toda molhada também. Porque ela fez a faxina lá. Ela chegou lá e começou a fazer a faxina? Não, ela nem foi passear. Ela tinha ido passear. Ela passou lá por acaso, né? Nem foi passear, nem foi pro compromisso dela. Ficou até eu fechar meu estabelecimento pra gente vir embora juntos. Pra fazer, pra se certificar que tava tudo limpinho. Isso, tudo limpinho. E você não achou que ela fez isso pra te ajudar? Não, ela fez isso porque ela é louca. Vamos conhecer a irmã dele. É a Lucilena, que está com 26 anos e diz. Eu não gosto muito de receber visitas porque eu tenho medo que elas sujem a minha casa. Lucilena, por favor, entre. Tudo bem, Lucilena? Tudo bem. Um pouco de sujeira não faz parte, assim? Não é natural, por exemplo, a gente toma banho e suja o banheiro. Não é? A gente limpa o banheiro, suja o pano. A gente lava o pano, suja o tanque. Porque não sempre tem, assim, uma sujeira envolvida nas situações. Ah, mas você poder tá limpando toda hora, melhor. Pra não ter sujeira nenhuma. É, a planta, ele falou que morreu, mas é que falam que quando a vida não tá bem, a planta morre. Não, quando a pessoa não tá bem, a planta morre. Porque a planta morreu pra desregar. Por que que a planta, por que que você acha que a planta morreu? Porque minha vida não tá bem. É, ela que não tá bem. O que que não vai? A gente fala que é superstição, mas não é. E o que que não vai bem? Há muitas coisas. E essas coisas tem a ver com a faxina ou não? Não, não, não. Nada a ver com a faxina? Não. E os porquinhos? Os porquinhos eu tinha 12. Aí dei que era filho do que morreu antes de ontem, né? Morreu antes de ontem, Lucilena? Ele fala que morreu de tomar banho, mas não foi, morreu entalado. Morreu afogado, não é entalado, é afogado. Mas, Lucilena, quem gosta de limpeza, por que que resolve ter 12 porquinhos da Índia? Porque eu arrumei uma mulher pra ele, ele não podia ficar sozinho, aí eles tiveram o filho deles. Então, mas você não gosta de tudo limpinho? Gosto, mas eu limpo a gaiola deles, eles tomam banho, eu limpo todo dia, não deixo um cocôzinho deles no chão, nada, nada, nada. É limpinho, tudo limpinho. É, eles não fogem porque eles estão na gaiola, porque se ela chegar perto e eles não estivessem na gaiola, eles fugiam dela. Não, não fogem. Eles têm medo dela. Eles gostam dela. Eles têm medo, eles têm medo dela. E o passarinho? Os passarinhos também gostam, eu coloco eles de passarinhos. São dois. Na mesma gaiola? Não, duas gaiolas. Tá. Aí eu dou banho, eu abro a torneira do tanque, né, espero o sol sair pra água esquentar da caixa, aí coloco ele lá e ele fica, ele fica com a cabecinha. Você abre a torneira e coloca a gaiola embaixo? Ele adora. Adora nada. Porque ele se debate todinho na gaiola. Não, ele gosta, o garibaldi não gosta. Ele se debate todinho na gaiola, ele fica pro lado, ele fica pro outro. Ela pensa que ele tá lá embaixo d'água, ele passa porque tem que passar embaixo d'água pra ele tentar fugir. Ela pensa que é porque ele quer, ela passa lá embaixo e tá gostando. Não, porque ele tá sujo, ele sente falta do banho. Como você sabe? Ah, porque eu vejo de manhã ele triste, aí depois que ele toma banho ele canta, ele pula na gaiola. Esse é o que gosta? Isso. O que gosta chama como? É o tié. E o que não gosta? Garibaldi. Só que esse eu dou banho à força nele. Mesmo não gostando. E como você sabe que o garibaldi não gosta muito do banho? Porque esse daí pula, ele sai fora. Mas como eles vão falar se gosta, se não gosta? Não tem como. Ela manda e pronto. Pra mim você pergunta, Alex. Então, ela manda e pronto. E as visitas que me incomodam também, né? Por quê? Porque chega na minha casa, eu deito no meu sofá e eu fico assim, estralo os dedos, fico nervosa, eu falo, ai tá sujando tudo. Ai se levanta pra acender um cigarro, eu vou e bato o sofá assim limpo. Ai tá, volta, daqui a pouco terminou de fumar, põe a cinzeira ali, eu vou e cato a cinzeira e jogo no lixo. E eu acabo incomodando as pessoas. Ela acaba tocando as pessoas da casa dela. Porque as amigas que vai comigo não voltam mais. E eu e minha irmã briga de arrancar o cabelo uma da outra por causa disso. Porque ela pega e faz assim, com cigarro no chão. Ah, mas no chão? Pra me provocar. Ah, tá. Aí ela fala, vai escrava, limpa, ainda fica brincando assim. E rapidinho, porque quando você foi passar no Lava Rápido do Alex, resolveu dar uma geral? Porque tava tudo sujo. Quem vê ela andar na rua, pensa que tá catando papelão, latinha, não. Ela cata pra jogar em algum contânio, quer ver se ela vai juntando. Quem vê pensa que ela é catadora de lixo. É porque ela não quer jogar lixo, não é? Vai jogar na rua, vou jogar dentro de lixo. Mas ela foi. Mas às vezes dentro do ônibus, ela entra dentro do ônibus com um monte de lixo pra chegar até o lugar que ela sabe que vai ter um espaço pra ela jogar aquele lixo, sabe? Dentro do ônibus, às vezes o lixo tá fedendo, tudo. Ela vai lá, mete a mão e pega e leva embora. Ela quer ver a rua limpa, a rua que nem... não é a dela. No restaurante mesmo. Eu comecei a trabalhar no restaurante. Já perceberam, porque a noite é lanchonete, aí começa a lanchonete. Eu não aguento deixar o cinzeiro na mesa suja. Já troca? Troco tudo. A gente precisa ir pro intervalo e na volta, perguntas da plateia. Daqui a pouquinho.